Fala galera, beleza? Bruno Bar começando mais um vídeo para o canal. Galera, olha quem tá atrás de mim, mano. Isso mesmo, o 350Z já tava com saudade dele, eu acredito que vocês também já estavam com saudade porque faz tempo que ele não aparece aqui no canal. Galera, o 350Z tá judiado, mano. Tá feio, só pneu vazio. Tá horrível, galera, tá horrível. Só que tá chegando uma etapa do Super Drift Brasil e não dá pra ir com o carro desse jeito, né? Porque o carro tá quebrado, mano. Não dá nem pra andar com ele. Então a situação tá precária. É por isso que o 350Z tá aqui na oficina do Leandro, na Schöninger. E a gente vai deixar ele zerado, mano. A gente tem muita coisa pra fazer pra ele ficar pronto pro campeonato. Todas as peças já chegaram. Os bracinhos da suspensão traseira, mano. Isso aqui vai permitir a gente ter uma regulagem melhor de cambagem. E a caixa de direção, né, que vocês sabem, ela quebrou, mano. O carro acabou sofrendo um acidente e a caixa de direção foi pro espaço. Então a gente precisa trocar essa caixa de direção. Porque do jeito que tá, o carro nem vira-vira. Tipo, uma roda tá solta. Além disso, a gente precisa fazer uma manutenção preventiva aqui no carro. Troca de óleo do motor, do câmbio, do diferencial. Troca de fluido, verificação das velas, bobina. Mano, a gente vai dar uma geral inteira no carro. Pra não ter problema nenhum pra próxima etapa. Precisa até dar um banho no carro, mano. Tá tudo sujo. Olha só, galera. Tá feio, mano. Tá abandonado, meu Z. Tô com vergonha dele desse jeito. Olha isso aqui, galera. Tá complicada a situação, né? Resumindo, tem muita coisa pra fazer no Z. E essa semana vai ser muito corrida. Sempre a semana que antecede o campeonato é muito corrida. E provavelmente eu não vou conseguir gravar muito vídeo pra vocês, pessoal. Mas é uma boa causa. O campeonato é importante pra mim. Então o Z precisa de uma dedicação um pouco maior nesse período. Agora o que a gente precisa fazer? Eu preciso tirar as rodas do carro e levar lá na borracharia. Pra gente trocar os pneus, né. Pra ir pro campeonato já com os pneus montadinhos, prontinhos. E eu preciso pegar meus pneus novos lá no galpão da Pneu Store, né. Que é a patrocinadora aqui da equipe. Olha só a rodinha, galera. Ainda tá inteira, né? Mas é por pouco tempo. Porque elas logo, logo ficam assim, ó. Toda arranhada, judiada, suja. Olha o que é mais arranhada. É complicado. É isso então. Bora tirar as rodas pra levar lá na borracharia. E trocar esses pneus. Eita, nóis. Ui, aí lá. Olha o jeito que ficou esse pneu, galera. Ih, judiada, hein. É isso aí, caçamba. Já tá cheio de roda, mano. Bora lá na borracharia descarregar. Já descarreguei todas as rodas aqui na Bono Pneus. Essas rodas estão com os pneus usados, né. Os pneus velhos. Então eu deixei aqui porque não caberia tudo na caminhonete. Agora eu tô indo lá na Pneu Store pra gente pegar os pneus novos. E aí sim, montar nessas rodinhas pra deixar tudo pronto. Rapaziada, chegamos aqui já na Pneu Store, mano. E olha o tamanho desse pneu que tem aqui, sério. Nossa, é muito grande. Deve ser pneu de caminhão, sei lá. Trator, velho. O pneu é gigante. Olha só. É, deve ser de trator, né, mano. Porque os pneus são muito grandes, mano. Olha só a minha mão aqui, velho. Caraca. Mercadoria já tá separadinha aí? Aí sim, mano. Pneuzinho... Nossa Senhora, rapaziada. Agora sim, mano. Agora dá gosto de ver essa caçamba, galera. Tudo cheio de pneu. Rapaziada, felicidade. O Pneu Store que é a nossa parceira aqui da equipe, mano. Pra quem acompanha o canal já sabe que eles estão há alguns meses com a gente, mano. E eles estão dando uma força muito importante, galera. Porque pneu é uma das coisas mais caras no Drift. Então essa ajuda é fundamental pra que a gente se torne competitivo e tenha chance de vitória. Porque desembolsar grana, galera, pra comprar pneu é tenso, mano. É tenso mesmo. Então fica o meu agradecimento à Pneu Store aí, mano. Muito obrigado. Essa ajuda é muito importante. E, galera, se vocês quiserem conferir o site deles, eles têm muito pneu, mano. Sério, eles têm muita variedade. Eu tô no galpão deles aqui. O bagulho é insano. Só dando uma bisbilhotada aqui, galera. Olha o tamanho do bagulho, velho. É pneu que não acaba mais. E pra lá, mano, tem mais, tipo, muito pneu. Eu só mostrei esse pedacinho porque pra entrar lá precisa de equipamento de segurança e tudo mais. Mas é muito grande, mano. Eu já vim, já conheço aqui. Posso garantir pra vocês que não tem outra loja no Brasil com uma variedade tão grande e disponibilidade de estoque como a Pneu Store. E também por isso que eles conseguem preços excelentes, mano. Preços deles são imbatíveis e eles estão sempre com promoção. Então vale a pena ficar ligado. Se vocês quiserem conferir, mano. O site deles vai estar aparecendo aqui embaixo. Vai estar na descrição do vídeo também. As redes sociais deles também vão estar aqui embaixo. Na Instagram, Facebook. Então se vocês quiserem ir lá daquela força, mano. Pra ajudar a gente a fortalecer. Deixa um comentário lá. Fala que veio pelo Bruno Barra, mano. Ajuda a gente pra caramba, sério. Eles conseguem ter uma visibilidade bem legal, mano. De como a gente tá divulgando a marca dele. Então se vocês puderem ajudar, eu agradeço muito. Beleza. A caça de samba tá cheia. Partiu montar esses pneus. É isso aí. Os pneuzinhos já estão aqui entregues na Bono Pneus. A Bono também é um parceiro nosso aí do canal e da equipe, mano. Eles que sempre fazem montagem, passeamento e tudo mais. Estão sempre dando essa força aí pra gente. Então também vai, mas muito obrigado aí. Aí os pneus já estão tudo montadinho, mano. Olha essa coisa maravilhosa. É uma correria, mas é isso aí. Faz parte. Agora eu preciso fazer uma outra coisa. Eu preciso tirar o banco do carona do 350Z. Porque dessa vez, galera, eu não vou com a minha caminhonete. Na verdade, eu vou até Curitiba com a minha caminhonete. E depois eu vou de ônibus dos cheveteiros. Isso mesmo, mano. Então eu não vou ter muito espaço, né, mano. Eu vou precisar botar todos esses pneus dentro do carro. Porque o busão provavelmente também vai lotado. Então eu não vou ter espaço. Vou ter que enfiar e aí eu vou ter que tirar o banco do carona. E aí vai acomodar todos os pneus. Se liga, galera, o problemão, mano. Eu mandei arrumar a caixa de direção. E a gente precisou refazer a rosca da ponta. Como essa rosca era específica, eu fiz esse parafuso. Fui lá no torneiro e pedi pra ele fazer. Essa ponta é diferente dessa ponta. Essa aqui é a original. E essa aqui não. Qual que é o grande problema? A original utiliza uma Allen 14. Tamanho 14. Beleza. Essa que eu mandei fazer, os caras fizeram com uma 15. E bem, não existe Allen 15 pra vender. É, deve existir, mas tipo, impossível de achar. Ou seja, já ferrou. Porque a gente não tem como apertar o parafuso na caixa de direção. Aí a gente teve uma solução um pouco inusitada. A gente vai soldar a cabeça de parafuso. Pra fazer uma chave. Tá tudo certo aí, Betão? Mais ou menos. Mais ou menos. Sai mexer nisso, cara. Pelo visto, não, né, mano? Top. Rapaziada, olha a ferramenta que a gente inventou aqui, mano. Se funcionar, tá perfeito. Bonito não ficou, mas tem que ser funcional. Vamos testar aqui agora? Olha só, rapaziada. Funcionou, mano. Eita, nóis. Isso sim que é criatividade, hein? Aí, rapaziada. Mais um dia, mano. Tamo aqui já com os olhos prontinhos para serem trocados do Z. Caixa de direção já tá trocada. Essa aqui é a velha, já saiu. A nova já tá no lugar, mano. Tudo pronto. A gente precisa comprar uma barra que se é uma nova, mano. Porque essa aqui, ó. Vocês tão vendo? Já é Elvis. Quebrou-se também. Então a gente precisa comprar uma nova. Tô indo lá comprar. O bracinho aqui traseiro já tá instalado, mano. Dá até um contraste aqui nesse chão todo preto, todo feio. A barrinha toda azul bonitona aqui. Combina com a roda, né? Olha só que doido. Ó, galera, essa aqui é a caixa de direção antiga. Aqui quebrou, né? Olha aí, rapaziada. Rachou o bagulho, mano. Não tem como arrumar isso, tá ligado? Isso aqui já era. O foda, galera, é que essa caixa de direção era nova, mano. Tinha um mês de uso, velho. E foi pro espaço. Mas fazer o quê, né? Faz parte. As bobinas a gente já tirou. As velas a gente também tirou, mano. As bobinas, na verdade, a gente não vai trocar. Porque elas tão boas. Elas foram trocadas recentemente. As velas a gente vai dar uma regulada nela. Mas algumas a gente vai ter que substituir. Galera, todo esse trabalho, porque a gente tá tirando os bicos e injetores do carro, pra gente fazer uma limpeza aqui. Os bicos são responsáveis por injetar a gasolina no motor, mano. E, às vezes, eles ficam sujos. E aí não vai a gasolina suficiente e pode dar perda de potência, né? Vocês estão vendo também que tava muito sujo aqui, mano. Isso aqui tá feio demais. A gente vai ter que limpar tudo isso. Aqui também, mano. Porque cada detalhe faz a diferença. A gente tem que deixar isso tudo impecável. Galera, essa altura do campeonato, vocês já devem ter percebido que o Z não tá turbo, né, pessoal? Ele ainda tá aspirado. E muita gente me pergunta sempre, em todos os vídeos, cadê o turbo do 350Z? Galera, eu já comentei isso em outros vídeos. Na verdade, desde o começo do projeto, eu já comentei sobre isso. O turbo, ele vai demorar. Por quê? Primeiro de tudo, porque o meu carro, ele fica aqui na minha cidade. Quem tá preparando, fica lá em São Paulo. Ou seja, essa distância atrapalha muito na preparação e acaba demorando. A questão é que eu não posso deixar o meu carro lá e não poder gravar, não poder participar dos campeonatos. Tudo isso atrapalha. A segunda questão, e a mais importante, na verdade, é porque a gente está desenvolvendo o projeto turbo do zero. Todas as peças estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. O projeto turbo já existe lá fora, só que a gente tá fazendo aqui do zero. Que a intenção é a gente revender aqui para os outros 350Z do Brasil e do mundo. Ou seja, tá sendo um projeto muito especial, com muita dedicação em cima e várias empresas envolvidas. Por isso que demora, pessoal. A previsão é somente ano que vem o carro ficar turbinado e pronto pra acelerar, mano. Até então, a gente vai andar com ele aspirado, mas eu já esperava essa demora. E justamente por isso, porque a gente tá desenvolvendo do zero. Mas o projeto tá andando, galera. E eu recebi, inclusive, um presentinho lá da Inge Pro e da Hans Car que eles me mandaram. Se liga, rapaziada. Eles me mandaram aqui, ó. Mano, bagulhinho. Top, velho. Top. Isso aqui é um painel, mano. Um Dash Pro. E ele mostra várias informações do carro. Na verdade, ele mostra tudo. Tudo que tiver de informação disponível, ele vai mostrar. Inclusive, questões relacionadas ao turbo, né? Pressão de óleo, pressão da turbina. Mano, mostra tudo. E vocês tão vendo essas luzinhas aqui? Isso aqui é o Shift Light. Ou seja, toda vez que precisar passar marcha, isso aqui vai ficar piscando. Igual nos carros de Fórmula 1, né? A hora que precisar passar marcha, que tá cortando o giro, ela fica piscando em vermelho. E aí, o piloto sabe que precisa passar marcha. Muito top. Presentinho que a Inge Pro mandou, juntamente com a Hans Car. A Hans Car, que tá liderando o projeto do turbo, e eles são fornecedores oficiais da Inge Pro. Então, se vocês estiverem montando algum projeto de carro, carro turbo, carro pra arrancada, seja qual for o projeto de vocês, e quiserem comprar uma central programável, galera, recomendo pra vocês comprarem lá na Hans Car. Porque além de revendedores, eles também dão curso. Ou seja, se vocês precisarem de qualquer tipo de assistência, eles vão poder ajudar vocês. O site pra comprar, galera, vai tá aqui na descrição do vídeo. Também vai tá passando aqui embaixo. E o preço deles é igual o do site da Inge Pro. Ou seja, não tem diferença nenhuma comprar na Inge Pro ou comprar deles. A única diferença é que vocês vão ter uma assistência melhor. Galera, a gente vai fazer uma limpeza aqui, mano. Vocês tão vendo que o bagulho tá nojento, rapaziada. Tá nojento. Aqui eu já dei um trato, porque isso aqui tava igual aquele lá, mano. A gente vai usar um descarbonizante, mano, que o bagulho aqui é mágico, velho. Se liga só, o negócio se limpa na hora. Caraca, galera. Olha isso aqui, mano. Tá muito sujo, mano. Tá muito sujo. Se liga como ficou, rapaziada. Mano, dá pra até comer aqui, velho. Dá até pra fazer uma macarronada aqui, mano, de tão limpo que tá. Ó, os bicos de injetor já tão limpinhos, pessoal. O negócio tá afiliado, a gente vai instalar agora. Leandro tá finalizando aí o motor. Já botou a capa. Não vai sobrar nenhum parafuso não, né, Leandro? Não, tudo certinho. Tudo certinho aí, aí. Tá tranquilo. O motor já tá todo montadinho, tudo prontinho. Mano, agora a gente vai ligar pra testar, né? Pra ver se deu tudo certo. Tudo certo, então, rapaziada. O motor já tá furando tudo direitinho, já tá roncando bonito. E agora a gente vai finalizar a parte da suspensão, né? A parte da caixa de direção que tem coisa pra trocar. Barra de céu já tá no lugar, mano. A gente vai instalar agora, deixar o carro pronto. É isso aí, rapaziada. Tudo pronto, mano. Caixa de direção no lugar, Barra de céu também. Tô só finalizando de instalar os espaçadores, mano. Olha o tamanho do espaçador, rapaziada. Negócio aqui é nervoso. Fala aí. É isso aí, galera. Já tá tudo pronto com o Z, mano. Já tá tudo instaladinho. Motor revisado, prontinho. Caixa de direção no lugar. Mano, tá tudo pronto. Só que agora a gente precisa fazer geometria no carro, mano. É muito importante. Como eu reinstalei várias partes da direção, a gente precisa fazer uma geometria porque o carro tá todo torto. Só que eu só vou fazer amanhã porque hoje já tá acabando o dia, eles já estão fechando. E eu vou fazer um testezinho na rua, mano. Só pra ver se o carro tá legalzinho. Eu vou só dar um rolezinho pra ver se o carro tá andando mesmo. Pra gente testar assim, ter certeza que o carro tá tudo certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, rapaziada. Tem alguém tremendo aqui, mano, que passou. Falaram que passou a viatura, eu nem vi, rapaziada. Passou a viatura, eu só fui dar uma testada, né, mano. Magui aqui, mas... O cara deu merda aqui. O que que deu aí, galera? Passou a viatura ali atrás. É isso aí, rapaziada. Depois dessas fortes emoções pra finalizar o dia de trabalho. Eu vou ficando por aqui porque, mano, tô cansado. O Zetinho deu trabalho, mas tá tudo zeradinho, tá tudo bonitinho. Não deu pra dar uns aceleros, né, mano. Pô, vocês viram ali? Eu só dei uma curvinha, mano. Só puxei o freio de mão ali pra ver se o carro tava legal. Já passou a viatura, já mandaram eu entrar. Quase que deu merda, mano. Quase que deu merda, mas, tipo, tudo de boa. Ainda bem. E por isso que eu digo pra vocês, mano, não façam na rua, tá ligado? Tipo, eu só fui dar uma voltinha só pra testar. Já passou a viatura, mano. Muito azar. E, galera, não faço isso na rua, mano. Sério, sério mesmo. É isso aí, galera. E se vocês gostaram do vídeo, mano, não esquece de dar o joinha no vídeo. Muito importante pra fortalecer e incentivar a gente a continuar fazendo os vídeos. Beleza? E se vocês não são inscritos, né, mano, já se inscreve aí. Dá aquela fortalecida. Ativa as notificações porque vai ter muito vídeo top da próxima etapa que é lá no Mega Space. Que é a pista mais tenebrosa, a mais temida, a mais desafiadora do Brasil, mano. Então vocês não podem perder. Já se inscreve aí porque vai ter muito vídeo top. É isso aí, galera. Eu sou o Bruno Barra. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, 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 tchau.